O que é o Leandro de Oliveira Barbosa? O mais velho de três irmãos e o neto mais velho de cinco netos e fui criado por meus avós maternos. E essa história que vou contar, o meu avô e minha avó sempre me contaram desde pequeno e eu vim compartilhar com vocês. A história de Aurinete Maria de Oliveira e Pedro Eduardo da Silva, minhas mais conhecidas como Netinha e Pedrinho. Agora vou contar como se fossem eles falando e relembrando essa história. Foi real e os dois ainda estão vivos e lúcidos. Léo, tu não era nem nascido quando isso aconteceu. Foi na década de 1986 para 87. O teu avô, Pedro, estava desempregado e a única renda que tinha no momento era pescar na maré, caranguejo, siri, guaru, para poder vender e ter o que a gente se alimentar. Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer graças a Deus. Então, resolvemos ir para a maré do Janga, aqui na cidade de Paulista. Foi teu avô e uma amiga nossa que estava grávida na época. Entramos pela ponte do Janga, isso mais ou menos umas oito da manhã, e começamos a pegar o caranguejo e o siri, e entrando mais e mais. Só que a gente já estava acostumado a sempre fazer o mesmo trajeto. E nesse dia, Pedro, levou cachaça e ficava sempre com as brincadeiras dele, e sempre com palavrão. E a nossa comadre retrucava. Pedrinho, acaba com teus palavrões, homem, porque a gente está dentro de um mangue e vai passar pela mata. E comadre Frozinha não gosta disso. Para quem não conhece, comadre Frozinha é uma entidade muito popular aqui em Pernambuco. E nisso, o meu avô sempre bebendo e pescando. E na hora que ele colocou a mão dentro da loca, para pegar o caranguejo, o caranguejo beliscou o dedo dele. E isso dói pra caramba. Foi aí que ele chamou o palavrão mesmo de tudo que é nome que não presta. A minha comadre me chamou no canto e falou. Netinha, fala com o Pedro e pede para ele, porque comadre Frozinha vai fazer a gente se perder nessa mata. E ainda pode dar uma boa pisa na gente. E eu estou grávida, não posso nem correr esse risco. Foi quando começou a ficar estranho. A gente não conseguiu pegar mais nada. Era mais ou menos duas horas da tarde. Foi quando o vento mudou. Do nada, as galhas começavam a balançar. E a gente escutava um assobios finos, longos e bem longe. Então, minha comadre falou. Netinha, vamos embora. Está muito estranho isso. Vamos pegar nossas coisas e chama Pedro para ir junto. Só que a distância que a gente já tinha percorrido, faltava mais ou menos uma ou uma hora e meia para a gente sair da mata. Que no caso, seria no antigo campo de aviação de Maranguape. Então, começamos a andar, andar e nada de encontrar a saída da mata. Parecia que toda a trilha ia e saía no mesmo canto. O sol já estava se escondendo. E por conta das copas das árvores, já estava bem escuro. E aí começou nosso tormento. Passou uma figura de estatura baixa, por trás das árvores. Não deu para ver direito e, em seguida, aquele vento do nada. Então, começamos a escutar passos ao nosso redor. O assobio que longe agora era perto e era tão alto que colocamos a mão em nossos ouvidos. E nós vimos a sombra pular do chão para as galhas. E subia nas árvores de galho e depois descia para o chão. Foi quando o teu avô falou. O que é isso, meu Deus? Minha comadre falou. Pedrinho, eu disse a você para parar com os teus nomes ruins dentro da mata. Agora não adianta. Vamos correr e rezar para sair vivos. Mas, tudo escuro, não dava para ver nada na nossa frente. E aqueles assobios pareciam que estavam dentro da nossa cabeça. Foi quando escutamos um estalo na copa das árvores e risadas e vozes. E teu avô levou uma chicotada. Em seguida, eu, que vi as lágrimas que caíam na hora. Mais adiante, eu vi que Pedrinho levou como se fosse um empurrão. Deu para ver uma silhueta atrás dele. A coisa realmente havia empurrado ele. Só que prestei atenção que nossa comadre não levou nenhuma chicotada e nem gritou de dor. Então, foi quando ela disse Eu lembrei que sempre carrego um pouco de fumo de roubo toda vez que entro em uma mata. Eu vou colocar em um tronco junto com o resto da cachaça de Pedro. E tentar fazer uma reza. E se não, nós vamos morrer aqui. Ela se afastou um pouco e colocou em um tronco de madeira que estava caído no chão. Em seguida, se agachou e falou umas palavras sussurrando. E disse Vamos andando, sem olhar para trás. Foi quando o vento parou. Enquanto nós andávamos, deu para escutar passos e risos. Como se estivesse dando saltos para cima e para baixo. E ela ficou. Então, como ficou tudo calmo depois de uma meia hora, por incrível que pareça. Achamos uma trilha que não era a que a gente costumava sair. Mas dava no mesmo campo de aviação de Maranguape. Quando chegamos em casa, lá pelas oito horas da noite, não acreditei quando olhei o relógio e o estado que minhas pernas ficaram e as costas e pernas de Pedrinho. Então, nossa comadre falou. A nossa sorte foi aquele pouco de fumo que eu estava e a reza que fiz. Isso é para tu aprender, Pedrinho. Que essas coisas existem sim. E se engana quem pensa que a mata não tem dono. Meu avô respondeu. A comadre Zefa, por que tu não levasse nenhuma chicotada? Não sei, Pedrinho. Creio que eu acho que é porque eu estava com fumo e estava grávida. Então, ela não me bateu. Eu e teu avô, depois disso, ainda passamos muitos anos pescando para sobreviver no mangue. Porém, ele não levou mais cachaça e segurou mais a boca. E sempre que a gente ia, ele passava numa barraca de mané lá do táxi e pegava fumo para levar e deixar no tronco. Essa foi a história de meus avós, Pedrinho. Aonde cresci e presenciei alguns relatos que aconteceu com nossa família. Gostaria muito de ver no seu canal. Sou muito fã e não perco um relato. Uma boa noite a todos. Boa noite. O meu nome é Eric. Tenho 29 anos. E tudo começou na cidade onde moro. Santa Isabel. Tinha na volta dos meus 10 anos. E nós morávamos com os parentes que não tínhamos luz na época. Onde nós morávamos era um lugar que já morreu muita gente. Pelo que eu já ouvi falar. Um dia, estávamos jantando eu, minha mãe e parentes. Como morávamos todos juntos naquela casa, simples de madeira, ainda tinha acabado o querosene da lamparina. Então eu disse. Mãe, vou até a casa do seu oraldo, ver se consigo vê-la para a casa da gente. Até lá, eram uns 300 metros. Aí eu fui indo. E quando eu cheguei perto da casa, a porteira abriu sozinho. Aquilo me deu um arrepio no meu corpo. Passei a porteira e quando olho do lado, vejo uma coisa grande. Com uma capa preta e não tinha rosto. Era tudo escuro. Eu paralisei na hora. Foi quando saí correndo e aquela coisa vinha na minha direção. Eu não sabia o que fazer. Até que achei um pedaço de madeira e joguei sobre aquilo. Só que passou direto. Aquela coisa se levantou como se estivesse flutuando. E veio na minha direção. Então, começou a diminuir até ficar do tamanho de uma criança. E sumiu na mata. Até hoje, não esqueço aquela coisa horrível. Parecia morte. E esse foi o meu relato. Obrigado e um bom dia. Olá, o meu nome é Ana Cláudia. Sou do Vale do Paraíba. Aqui, do interior de São Paulo. Quando tinha uns 13 anos, o meu sonho era tocar violão. Ser uma cantora de rock. Essas coisas de adolescente. Então, um dia, saí para comprar um disco e voltei com violão. A primeira aula que tive, eu detestei. Era muita gente e o professor ficava perdido. Fui uma vez e não voltei nunca mais. Tinha uma amiga desde a primeira série. O nome dela era Rita. Ela disse que o irmão dela tinha violão e que poderia me dar umas aulas. Então, eu aceitei. Peça para ele passar em casa para combinarmos o preço das aulas. E assim foi. Quando o irmão dela chegou, eu fiquei encantada. Porque ele era a cara do Michael Jackson. Uma gracinha. Um rapaz tão bonzinho. Enfim, combinamos as aulas e tive umas duas ou três aulas. Porque vi que eu e o violão não combinávamos. Foi só fogo de paga. Mas a nossa amizade permaneceu. O nome dele era Djalma. E eu, naquela época, me achava feia. Por ser gordinha. E a Rita me disse que ele me achava uma gracinha. Aí, que eu gostava mais dele ainda. Não para namoro. Mas para ele, era encantador. O tempo passou. E eu fazia tempo que não nos vimos. Mas já estava com 16 para 17 anos. Foi lá pelos anos de 87 para 88. Eu estava no meu quarto me arrumando para os preparativos da passagem de ano. Tipo, com que roupa eu vou? Falei para o meu violão, sentei na cama e dei umas dedilhadas. E ri. Porque não tocava nada. Só barulho que saía de lá. Enquanto estava distraída, do nada, deu três batidas na porta que chegou a estremecer. Saí e gritei para minha mãe, que estava na cozinha. Mãe, o que foi isso? Minha mãe. O que, menina? Ué, a senhora bateu na porta e saiu? Ela disse. Não, está maluca? Vai se arrumando que daqui a pouco o povo está chegando. Voltei para o quarto e fiquei pensando. O que será que foram essas batidas? Parece que já fiquei desanimada. Olhei para o violão que estava na cama e lembrei do desalma com tanto carinho. Coloquei o violão no lugar e comemoramos a passagem do ano. E passou, em um belo dia, eu estava voltando da casa da minha avó e me encontrei com Rita. A gente não se via desde a oitava série. Achei ela um pouco triste. Conversamos e perguntei do Djalma. Então, ela me disse que Djalma havia morrido. Eu fiquei pasma. Perguntei. Quando? Ela. Na passagem do ano novo. Ele foi buscar a namorada em Cachoeira Paulista. Perdeu a direção e capotou no trevo. Eu perguntei. Mas que horas era isso? Ah, por volta das nove horas. Ele saiu de casa umas oito e quarenta. Cachoeira é perto. Aí, eu falei. Tá explicado as batidas na minha porta. Eu expliquei pra era. Choramos muito. E até hoje, quando olho para o meu violão, lembro do meu querido amigo. Esse foi o meu relato. Uma boa noite e obrigada. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.